Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Paulo Marcelo, ele é educador físico. O Paulo já rodou por todo lugar, ele é de Salvador, mas na verdade ele fez as especializações dele. Uma especialização muito importante agora para esse momento que a gente está, que é em prevenção e reabilitação cardiovascular, inclusive agora com esse COVID na nossa vida, muitas pessoas precisam fazer reabilitação nessa área. Depois ele foi para Brasília fazer o mestrado dele e em 2019 eu estive em Brasília para dar um curso. Tive o prazer de conhecer o Marcelo e hoje eu trouxe ele aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a importância da atividade física na síndrome de Down. E já começo com uma pergunta para você, Marcelo. Quando a gente fala em educação física, as pessoas geralmente associam com saúde, com lazer, com bem-estar. Ah, muita gente não associa com a questão da reabilitação. Como é que você foi parar nessa área? Então, Ambel, boa tarde aí. Eu queria te agradecer pelo convite, estava muito legal, um prazer muito grande estar aqui. E foi muito bacana, quando eu te conheci lá no curso, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava precisando de algum tipo de informação nesse sentido e me ajudou bastante. Eu sou graduado em educação física e no meu último ano de faculdade eu tive a sorte de ter um professor de fisiologia de exercício que estava abrindo um espaço em Salvador voltado para prevenção e reabilitação cardíaca. E como era uma matéria que eu gostava muito e me destacava um pouco, ele me chamou para ir trabalhar com ele. Então, assim, no meu último ano de faculdade já foi trabalhando com prevenção e reabilitação cardíaca. E aí foi uma área que me chamou muita atenção, porque eu tive uma noção muito melhor do poder que o exercício físico tem na vida das pessoas. Muito além da questão estética, da atividade física como lazer, enfim. Esse padrão mais voltado para a academia, que a gente acaba associando mais a educação física à academia. Eu também me apaixonando por essa área. Exatamente. E eu conheci, então, o Marcelo nesse curso sobre síndrome de Down. E, Marcelo, como que tem sido a sua experiência trabalhando com o pessoal, com síndrome de Down, com os jovens, com os adultos, em Brasília especificamente? A experiência pessoal é incrível, né? Eu digo que a minha forma de ver, não só a minha profissão, mas também a vida, mudou bastante. Depois que eu passei a ter contato com alunos, com portadores de síndrome de Down, né? Tem um aluno que é o Matheus, foi o primeiro deles, que eu acabei conhecendo por acaso, através de uma pessoa em comum e a pessoa soube que ele estava precisando, que a família dele queria, e aí entrou em contato comigo e, ah, você toga? Eu falei, na hora, né? E era um adolescente, era um adulto? O Matheus tem hoje 33 anos. Nós já temos três anos que estamos trabalhando juntos. E agora, durante a pandemia, a gente parou, né? Porque o Matheus, além dele ser grupo de risco, tem a mãe também. Então, é um caso um pouco mais complicado. A gente, eu, foi até uma sugestão minha mesmo, né? De suspender por um tempo, por questão de segurança. Mas, é um aprendizado diário, né? Muito legal, né? E aí, eu acabei, foi mais uma área, assim, que eu, que me mostra esse poder do exercício físico, né? Eu acho isso muito legal, é uma... Exatamente. E sabe o que eu vejo, Marcelo, assim? Na síndrome de Down, eu atendo pessoas de todas as faixas etárias, mas o que eu tenho observado é o seguinte, as crianças, bem ou mal, mesmo que elas morem em uma cidade onde não existam muitas especialistas na área, elas, bem ou mal, estão assistidas. Elas estão ali dentro do calendário de consultas da pediatria, elas estão na escolinha, então elas têm a socialização, elas têm a parte de educação física também da escola, elas têm muitas terapias, mas quando chega, né, essa fase de adolescente pra cima, adultos jovens e mesmo idosos com síndrome de Down, eu vejo eles muito sedentários, eles muito parados. E a gente sabe que na síndrome de Down, eles têm facilidade de ganho de peso nessa faixa etária, eles têm uma hipotonia muscular que se acentua se não fizerem atividade física. Então, existem várias repercussões, e é muito importante a atividade física durante a vida toda, pra todos nós, não é? Mas na síndrome de Down, muito, muito importante. Você podia falar um pouquinho, assim, da sua experiência como foi, e de quais, geralmente, são os objetivos com essas pessoas com síndrome de Down em relação à atividade física? Assim, são vários fatores, né? Como você falou, a hipotonia é um fator importantíssimo, né? Eu concordo com você, eles vêm de uma, durante a infância e parte da adolescência, né, com todo tipo de tratamento, né, tentando o auxílio de todas as formas possíveis, e a atividade física acaba ficando um pouco de lado, realmente. E aí, quando vai entrando na fase adulta, né, tem essa questão do aumento de peso, e aí chega uma hora que se torna necessário, né, aquela coisa, eu brinco, assim, que não só com alunos com síndrome de Down, na verdade, em geral, né, que a atividade física, por mais que você não goste dela, vai chegar uma hora que você vai ter que encarar com o remédio e fazer de qualquer jeito, né, então, quanto antes você começa, melhor. E, assim, no começo, né, a minha experiência particular com alunos com síndrome de Down, assim, no começo eles têm uma certa resistência, né, tem uma rotina ali, né, que você vai encaixar a atividade física no momento que talvez ele estava deitado vendo televisão, ou que ele estava, era a hora do lanche, então, tem que mudar alguma coisa, né, então, acaba gerando uma certa resistência. Mas, à medida que você vai ganhando confiança, esse quadro muda muito rápido, né, eles estão, eles gostam quando estiver chegando para fazer a aula, e, assim, os resultados são basicamente um aluno que não é portador de síndrome de Down, você vê as evoluções muito rápidas, principalmente pelo fato de eles estarem, em geral, muito descondicionados, né, então, as primeiras semanas, os primeiros meses, essa evolução é muito rápida, e é muito bacana você poder acompanhar isso de forma visível, né. Eu costumo fazer as avaliações, enfim, para ter um parâmetro, né, e é muito bacana, tanto a parte, essa questão muscular, né, com relação ao ganho de massa muscular mesmo, essa diminuição da hipotonia. É super importante. Exatamente, mas também com relação à questão motora mesmo, né, coordenação motora, equilíbrio, o trabalho flui de forma natural, né, não tem uma grande diferença, ah, um aluno com síndrome de Down e um aluno sem síndrome de Down, diferença de resultado. Ah, isso é importante, isso é importante a gente saber. E por falar disso, que não tem muita diferença, eu achei até interessante, você falou assim, ah, mudou a rotina da pessoa, gera uma resistência. As pessoas, por exemplo, que me procuram para a modificação da dieta, é claro, quanto mais tempo elas estão comendo muito alimento não saudável, mais difícil é passar para uma rotina saudável, né, mais difícil é a mudança. E para a atividade física, eu percebi esse ano que é a mesma coisa, eu sempre fiz atividade física, sempre gostei, meus pais sempre estimularam, e esse ano, no meio da pandemia, eu tive que fazer uma cirurgia e passar três meses parada. Então, além da pandemia, que eu já tinha parado de ir à academia, por recomendação aqui em Portugal mesmo, eles fecharam tudo, e aí eu tive que fazer a cirurgia, fiquei três meses parada, agora já tem dois meses que eu pude já, já comecei a movimentar, já comecei a caminhar, já comecei a fazer yoga, mas como é difícil retomar, Marcelo. Eu até queria ouvir sua dica de como a pessoa pode se motivar para reiniciar, para retomar, e até pensando nas famílias, porque eu atendo também muitos pais que estão nessa rotina louca de cuidar de criança, de levar para cima e para baixo nas terapias, de ter uma rotina pesada no trabalho, na casa, e eles também estão, às vezes, sem fazer atividade física, e ficam falando, vou começar amanhã, vou começar segunda-feira, vou começar semana que vem, e nunca encaixam essa atividade física. Como que a gente faz para retomar? André, você tocou num ponto agora que me chamou a atenção, que é essa questão da família, isso é uma coisa que eu percebo realmente, eu acho que, de certa forma, os pais, principalmente, em geral, um dos dois acaba tomando mais à frente com relação aos cuidados com o filho, e eu vejo que eles se sacrificam, de certa forma, porque eles levam uma vida concentrados ali em fornecer a maior quantidade de opções possíveis para que o filho tenha uma evolução de forma mais produtiva, e acabam se sacrificando um pouco. Então, eu tenho essa sensação de que falta um pouco da questão do autocuidado mesmo. E, assim, a dica é o que eu falo para todos os meus alunos. Eu acho que o primeiro objetivo de todos, quando você resolve fazer atividade física, quando você resolve estudar, quando você resolve fazer dieta, é você criar o hábito. Assim, o hábito fica muito difícil você conseguir manter alguma coisa, seja lá o que for, a médio ou longo prazo. Para se criar um hábito, você tem que tentar facilitar o máximo que você puder. Por exemplo, você vai se matricular na academia, que seja uma academia ou do lado de casa, ou do lado do trabalho. Você não precisa mudar seu caminho, você não precisa chegar em casa para trocar de roupa para depois sair de novo. E aí inclui também o fato de você escolher alguma atividade que você quer ter prazer. As pessoas, às vezes, ah, mas eu já tentei algumas coisas e eu não sinto prazer, eu detesto musculação, eu detesto correr. Mas é assim que funciona, você ir buscando mesmo até, se não for a mais prazerosa do mundo, pelo menos não vai ser tão sacrificante. Tem duas coisas que eu acho muito interessantes, duas que eu acho que vale citar. Com relação a essa coisa de escolher, um exemplo que eu acho muito legal é que na época da União Soviética, do comunismo, eles tinham um programa que nas escolas, os alunos no primário, na primeira quarta série, que era o primário na nossa época, eles faziam quatro atividades esportivas por ano. Então, ao final da quarta série, eles já tinham praticado 12 atividades e aí eles escolhiam uma para seguir para o resto do sistema de ensino. É mais ou menos como funciona, independente de que fase seja, em que idade seja, você tem que ir tentando alguma coisa que te dê prazer. E um outro ponto que eu acho muito legal e que eu tenho usado na medida do possível com meus alunos, hoje a gente tem uma variável que é bem subjetiva, mas que vem sendo estudada, que é a escala de afetividade. É uma escala de afetividade ao exercício. Então, na hora que você termina o exercício, termina a sessão de exercício, o aluno te dá uma nota de 1 a 10 de que sensação o exercício causou nele naquele dia. E aí você vai de extremamente desgastante, chato, até foi muito prazeroso. E essa escala de afetividade, ela está extremamente relacionada à adesão ao programa. E Marcelo, voltando à questão da reabilitação, como que funciona esse trabalho do educador físico na reabilitação cardiovascular? Então, pensando agora nos pacientes com coronavírus, então até saiu um artigo bem recente nos anais de medicina interna ingleses, que mostrou que, de fato, as pessoas com síndrome de Down, elas têm um risco maior de terem formas graves da doença. Então, eles viram que lá na Inglaterra, pessoas com síndrome de Down, eles foram quatro vezes mais hospitalizados por conta da infecção pelo coronavírus. E se foram hospitalizados, o risco de morrer também era muito mais alto. Então, assim, muito importante toda a questão da prevenção, lavagem de mãos, de se expor menos, né, a contato com outras pessoas, de usar máscara para esse grupo de risco. Mas, assim, se pegou e agora está recuperado, está em casa. Como que é a reabilitação cardiovascular e por que esse processo é importante? André, assim, o paciente, né, aluno com síndrome de Down, ele tem essa característica já de berço, né, digamos assim. Ele já tem uma probabilidade maior de ter cardiopatias congênitas, né. Então, naturalmente, você aumenta o risco de ter uma forma mais grave da COVID, se for o caso, né. E a recuperação, em geral, assim, varia um pouco de que gravidade se chegou, né. Eu tive, por exemplo, eu atendi uns dois meses atrás um rapaz, ele não era portador de síndrome de Down, mas que ele teve mais de 50% da capacidade pulmonar afetada, né. Então, assim, as primeiras semanas é basicamente recuperar essa capacidade pulmonar, né. Vai incrementando o tempo de atividade física. Exatamente, vai incrementando os focos, vai respeitando o tempo, né, porque capacidade de cardiopulmonar, assim, não dá para forçar a barra, né, não tem jeito, né. O aluno, ele simplesmente não vai, vai chegar uma hora que ele não aguenta, ele para e pronto. E aí, entra a questão da adesão ao programa, por mais que seja uma reabilitação, que está relacionada à saúde, mas se for uma coisa extremamente sacrificante, que todo dia ele não consegue chegar ao final da aula, a chance dele desistir e achar que não vai conseguir recuperar aquela capacidade que ele tinha antes, vai aumentando, né. E, mais uma vez, fazendo o paralelo com a síndrome de Down, eu acho que também não tem uma grande diferença, né. Você tem as particularidades ali, claro, né. Mas, assim, não existe um, não é um, a prescrição não vai ser completamente diferente, né. O aluno com síndrome de Down, eu vou nesse caminho e o aluno que não tem síndrome de Down, eu vou no outro caminho. Em geral, é um caminho parecido e você vai fazendo as adaptações ali durante o percurso, né. De acordo com a velocidade da recuperação, com a velocidade do recondicionamento, né. Tanto o aluno com síndrome de Down como o que não tem síndrome de Down, né. Se ele tem um histórico de atividade física, essa recuperação, em geral, é muito mais rápida, né. que é aquela relação que a gente faz de, popularmente, a gente chama de memória muscular, né. Isso tem uma influência muito grande. E, assim, com relação a coração, especificamente, né, ainda não, não... A atividade aeróbica continua sendo a melhor forma de se trabalhar o coração, né. O coração é músculo, como outro qualquer, e para que você consiga fortalecer ele, você precisa impor sobrecargas. E a melhor forma de impor esse tipo de sobrecarga ao coração, especificamente, é com a atividade aeróbica, né. Não tem como... É muito importante recuperar, né, Marcelo? Porque é um ciclo vicioso. Se eu tô cansado, eu não faço atividade física, aí eu não faço atividade física, eu fico mais cansado, aí eu não... Aí fica naquilo, né. E aí, começa a... Aí começa a oferecer outras questões de saúde, e na síndrome de Down, por exemplo, a obesidade, ela tá muito ligada com outros problemas. Então, a gente vê que indivíduos com excesso de peso, eles têm uma perda cognitiva mais rápida. A própria falta de atividade física, né. A atividade física, ela estimula, a expressão genética de genes específicos anti-envelhecimento, de BDNF, e de genes que atuam na área cognitiva. Então, a gente fala muito, assim, da cognição na síndrome de Down, e uma das... Um dos nossos objetivos é não deixar perder habilidades. E pra não perder habilidades, seja habilidades motoras ou outras, a gente precisa se mover, não é? Exatamente. Você tem que estar dando estímulo de todas as formas, né. Estímulo físico, estímulo mental. Uma coisa que eu sempre adiciono muito nas aulas, particularmente na síndrome de Down, agora mais do que um aluno que não tem a síndrome de Down, é exercício de equilíbrio e propriocepção, né. Eu acho que são extremamente importantes. E exercício de reflexo também, né, pra trabalhar reflexo. São exercícios muito simples, né, que você pode fazer em casa, inclusive uma mãe fazer com o filho. Não tem... Você pegar uma bola e jogar em direções diferentes, né, você arrumar uma base um pouquinho instável e pedir pra ele tentar se equilibrar ali em cima. E à medida que isso for ficando fácil, tá fácil de equilibrar, pede pra ele se equilibrar e aí você joga a bola novamente. E ir progredindo pra manter esse estímulo o tempo todo, né, tentar avançar com isso, né. Esse papel da família é importantíssimo, até porque nós, profissionais, não estamos com a pessoa ali 24 horas por dia todos os dias da semana, né. Eu vejo assim, muitas pessoas falam, ah, não dá pra ter um personal trainer porque é muito caro e tal, mas dá pra fazer trabalhos como esse também, né, Marcelo, com a família, de você estar ali uma vez e aí ensina e traça alguns objetivos, coloca ali alguns exercícios pra eles fazerem juntos, aí depois volta. Exatamente. Funciona assim, mas naquele modelo de consultoria, né, você vai lá, ensina algumas coisas, mostra algumas coisas e aí, em determinados períodos, você volta, né, pra ver a evolução e a partir dali incrementar alguma coisa ou se for o caso dar um passo atrás, de vez em quando acontece também, mas em geral é muito viável fazer isso com a própria família, né, se é o caso, né, não dá realmente, eu sei que não é todo mundo que tem condição, né, de ter o profissional ali três, quatro vezes na semana, às vezes cinco, mas você embutir isso e, pô, o profissional vai lá uma vez no mês, por exemplo, né, uma vez a cada duas semanas pra fazer esse acompanhamento e incrementar ou criar coisa nova, né, enfim, acompanhar essa evolução e funciona muito bem, né. Eu sempre falo, né, Marcelo, assim, a gente, pra se manter saudável, a gente não precisa também de muita coisa, a gente precisa fazer aquele conjunto ali bem feitinho, né, então não preciso ter milhões de suplementos, mas eu preciso comer algumas coisas ali anti-inflamatórias, eu preciso comer frutas e verduras e tal, precisamos também, então, além da alimentação saudável, que tem que ser feita, bem feita, sono, sono é super importante tanto pra reparo muscular quanto pra cognição, a atividade física e aí entram os exercícios cognitivos também, né, outras formas de terapias, então, assim, esses quatro são fundamentais pra saúde de todo mundo, eu vejo muito isso na síndrome de Down, pros pais também. É que assim, se a gente for pegar hoje praticamente todas as diretrizes médicas, principalmente relacionadas a doenças crônicas, aí eu puxo um pouco mais pra parte cardiovascular, que é o que eu acompanho mais, assim, a prioridade hoje é o tratamento não medicamentoso, né, e aí a base desse tratamento é o acompanhamento médico regular, mas as próprias diretrizes médicas, eles dão muita ênfase à nutrição e à atividade física, né. Exatamente, e hoje a gente tem como trabalhar de forma cada vez mais individualizada e mais personalizada, eu sei que você também trabalha nessa área de medicina preventiva e também de reabilitação, mas de forma bem individualizada, e hoje a gente tem inclusive outros dados, por exemplo, agora nós temos os exames genéticos voltados às pessoas com síndrome de Down e também a família com síndrome de Down, e nós temos ali algumas pistas importantes de que realmente não podemos deixar a atividade física de lado, então, pessoas que têm uma tendência muito grande à degradação de colágeno, então, para além da hipotonia, começam a aparecer a partir desses exames genéticos outras questões que nós temos que cuidar, então, se eu estou degradando o colágeno o tempo todo, como é que ficam minhas articulações, né, como é que ficam meus tendões? Por outro lado, a gente sabe também que antigamente a gente dava uma ênfase muito grande à questão genética, né, se você tem um histórico familiar de determinada doença, você praticamente, você era dado como certo que você ia ter aquela doença, né, hoje em dia, mas a gente sabe que através do estilo de vida, né, se fala mais hoje em epigenética, né, que através do estilo de vida você consegue minimizar muito desse poder que a genética exclusivamente tem, né, então, porque seu pai é diabético não significa que você vai ser, né, você através de um estilo de vida saudável você pode muito bem praticamente eliminar, né, aquele fator que aumentaria a sua chance, né, isso é muito interessante, né. Exatamente, dá para modular muita coisa. E, Marcelo, como é que as pessoas te acham? Olha, eu sou, André, eu tenho um Instagram, né, que é mestre.faulomarcelo, eu sou meio novo aí, ainda tenho uma dificuldade nesse mundo digital, então... Eu também comecei no Instagram agora só na pandemia, antes não estava. Eu tenho um e-mail, né. Marcelo, foi ótimo, agradeço demais a sua participação, acho que deu para esclarecer alguns pontos importantes e sucesso no seu trabalho com esses meninos. Obrigado, André, muito legal, eu estou atendendo agora uma paciente sua, né, a Lúcia, que é muito bacana, tem uns 15 dias que eu comecei a atendê-la e está muito divertido, muito divertido. E a Lúcia também estava precisando. Pois é. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, André, foi muito legal bater esse papo com você, você é uma pessoa que eu respeito muito, é uma das maiores autoridades aí da área e é uma área que eu tenho me interessado muito, tem me dado muito prazer em trabalhar com eles, então eu acho que é a tendência que eu esteja cada vez mais perto de você. Tomara, tomara, Marcelo. Muito obrigado, tchau, tchau, boa tarde, tchau, tchau.